Música Entra no ambiente todo enfumaçado Em que todo mundo tem cabelo enrolado Brigou com a irmã, brigou com o irmão Põe o pé em casa e começa a discussão Curte o som que vem da adolescência A gente cresce, continua a inocência Comandinha em casa, não tem moral Depois não vai querer que a priminha fale mal Todo mundo te chama de vagabundo O que você vai fazer com todo mundo E quando vai ver não tá falando com ninguém Não tem fogo rico, é uma papai de Belém Tua nina te falou que você tem o ideal Tá preocupado que o pai tá passando mal Por se ele morrer, a culpa morre com você